Eu sacane, isso é complicado, cara, isso é complicado, porque o que acontece, né, a gente tem no planeta Terra uma grande variabilidade de expressões, né, então, poxa, eu me comporto de um jeito que talvez seja diferente do seu e do Wesley, de quem tá vendo a gente, talvez quando morra alguém da minha família, eu reajo de um jeito diferente de como você reage, como outras pessoas reagem, a gente tem gostos, preferências, alguns são mais introvertidos, outros mais extrovertidos, e aí, dada tanta variabilidade, né, tantas características, onde que a gente traça, sabe, tipo, ó, e daqui pra cá eu vou chamar de patológico, de, sei lá, problemático, disso aqui merece tratamento, isso aqui é um problemão, e não, isso aqui é só variação, né, isso aqui é só, putz, o teu jeito, o meu jeito, um é mais excêntrico, e aí a gente começa a ter problema do tipo, o que que é normal, o que que é patológico, esse tipo de coisa, né, agora, é, ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade de separar, né, tipo, poxa, você tem as suas características, eu tenho as minhas, e todo mundo, né, acho que se a gente pegar todos os presentes que você já ganhou aqui, a gente vê uma expressão de variabilidade, de gostos, de humores, de personalidade, né, cara, isso é muito interessante mesmo, né, se você for pensar, um cara que traz um ET, um cara que traz um instrumento musical, alguém que traz uma, uma lembrança de infância, tem gente que já trouxe objetos sexuais, tem gente que ficaria tímida em trazer um objeto sexual, né, exato, só que aí, ao mesmo tempo, que tá, existe essa baita diversificação, esse espectro grande, esse espectro da expressão humana, dos jeitos de ser, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, a gente sabe que, cara, existe alguma coisa que talvez seja problemática ali, né, alguma coisa que atrapalhe, alguma coisa que seja difícil, alguma coisa que traga prejuízo, então isso começa a dar um cheiro pra gente de onde começa a doença mental. Não é a própria pessoa que avalia, tem que ser avaliada por outra pessoa, eu, por exemplo, eu tô acostumado, eu tô falando porque eu tô passando por isso, eu tô melhor agora, mas já tive pior, eu sempre tive uma vida de um jeito, e de repente, cara, tudo muda pra mim, e eu falo, cara, não tá normal, é um sinal, mas não quer dizer que realmente eu tenho algum problema. Não quer dizer que você tenha algum problema, pode ser que você esteja passando por uma fase, então imagina que eu tô aqui completamente triste, sem energia, sem vontade, bom, mas a minha mãe morreu anteontem. Ah, e totalmente compreensível, claro, claro. Eu tô dentro de um contexto, talvez é uma tristeza, um mal-estar, um abatimento, uma falta de energia que vai durar alguns dias, talvez algumas semanas, né, então, poxa, tem... Pode ir pro físico também, pra dor. Com certeza, não, isso é, isso é, a gente não separa, não tem como separar. Essa separação, Vilela, entre, isso é mental, isso é psicológico, isso é do corpo, essa é uma divisão que não faz mais sentido, cara. Pô, que legal, porque é totalmente compreensível, né, as coisas estão totalmente interligadas. É só pensar assim, a galera fala, ah, mas isso aqui é uma doença do corpo, isso é uma doença do cérebro, mas onde é que tá o cérebro? É? Tá dentro do corpo. Então, essa separação, ela foi... Era feita antes, né? Era feita e foi, e é por muito tempo, em algumas instâncias ainda realizada essa separação mente-corpo, mas hoje, cara, com os pelo menos 50 anos de estudos em neurociência, a gente já sabe que não tem separação nenhuma. Então, se teu cérebro tá doente, se teu psicológico tá doente, o teu corpo também, tá? O primeiro a... Fala, fala. Ah, não, mandar um abraço pro Alexandre, né, que você me indicou aqui. Ah, claro, Alexandre. Tá cuidando de mim, que eu tô com uma dor de cabeça aí há mais de um mês, cara, um mês e meio aí, ela ficou no topo e agora tá fraquinha, mas não vai embora, cara, não vai embora aí. Alexandre é fera, Alexandre é fera. Agora, essa ideia de separar a mente do corpo, isso começa pelo menos em Platão, lá, que nem era uma ideia do Platão, ele incorporou isso de uma religião ali, da época dele. Isso é muito demarcado num pensamento mais filosófico barra científico com René Descartes, né? Eu tenho até, ou o Descartes propunha que a gente tinha um pedaço do cérebro que conectava essa parte mental dessa parte corporal, e até a ideia de mental naquela época era uma ideia meio parecida com o que hoje a gente chama de espírito, de alma, né? Então, hoje não faz muito sentido. Por exemplo, se a gente pegar aqui o Wesley, né? O Wesley, desde que eu conheço ele, ele é um cara educado, ele é um cara respeitoso, ele é um cara que fala, ele é um cara que fica quieto e escuta você falar, né? Se eu pegar um pedacinho do cérebro dele e conseguir, vamos imaginar, arrancar fora ou criar uma lesão importante ali num pedaço do cérebro dele, ele vai continuar sendo o Wesley mais ou menos que a gente conhece, né? Só que talvez, talvez não, com certeza esse pedacinho vai mudar algumas características dele. Talvez agora ele seja um cara meio impulsivo demais, talvez ele seja um cara desrespeitoso, talvez ele veja uma mulher atraente na rua, ele queira passar a mão nela, ele perca uns freios. Então, peraí, ó, eu mudei ali algum pedacinho do cérebro de forma que eu, agora ele muda um pouco, vamos chamar aqui a personalidade dele. E o contrário é verdadeiro. O que que eu quero dizer contrário é verdadeiro? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o nosso cérebro, ele vai sendo construído, né? À medida que a gente vai crescendo de criança, vai se desenvolvendo, o cérebro vai se formando e tal. Parte da construção do cérebro vem lá dos códigos genéticos e tal. Uma parte da construção do cérebro vem das experiências que você tem na vida. Então é mais ou menos assim, ó, eu tenho um músculo aqui. Se eu tiver a experiência de quatro vezes por semana e na academia fazer bíceps aqui, você concorda comigo? Meu músculo vai crescer diferente de se eu nunca fizer nada. Coisas parecidas acontecem com o cérebro. Hoje a gente sabe, por exemplo, que crianças que sofrem alguns tipos de traumas, de abusos, de negligência, algumas violências na infância, vão ter um desenvolvimento cerebral diferente. Onde que eu quero chegar? Que quando a gente fala dessa separação entre corpo e mente, ela não faz sentido porque o cérebro, ele é transformado com base nas experiências de vida e mudanças no cérebro também mudam experiências de vida. Então é um sistema de mão dupla. O corpo influencia no ambiente, o ambiente influencia no corpo. E o que a galera popularmente chama de mente, que seria uma consciência ou uma inteligência ou uma noção de mundo, a neurociência hoje mostra que ela é como se fosse o produto do cérebro. Imagina que o cérebro, metaforicamente falando, fosse uma laranja. Entendi. A mente ou qualquer coisa assim é como se fosse o suco da laranja, entendeu? Entendi. Várias coisas acontecendo ali. É, parte da mesma coisa. Tem um pensamento, várias coisas acontecendo ali, tem uma imagem, várias coisas acontecendo ali, tem uma ação. A questão é, Vilela, e acho que esse é um ponto, cara, extremamente polêmico dentro da psicologia. É, no nosso universo da saúde mental, é uma pauta muito debatida por diferentes escolas. O ponto é, aonde que começa a doença mental? É. Até onde a tua personalidade é ser um cara mais quieto? Até onde o teu jeitão é ser mais quieto? E onde começa a depressão? É. Até onde é você ser um cara mais agitado e preocupado com a vida? E aonde começa um transtorno de ansiedade? Que você vai receber um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Diferente de uma diabetes tipo 2, ou qualquer diabetes tipo 1, ou hipercolesterolemia, ou colesterol alto e tal, que você faz um exame de sangue e você tem um ponto de corte, a partir de 126 miligramas por decilitro, você é diabético. Entre 100 e 125 é pré-diabético. Para baixo é saudável. Na saúde mental é mais embaçado a gente encontrar esse ponto. A fronteira entre o normal e o patológico, ela é muito mais difícil de ser encontrada. E a gente tem vários esforços dentro do campo da saúde mental que tentam delimitar essa fronteira. Só que, cara, é um abacaxi gigantesco, assim, porque os esforços eles ajudam bastante, eles vieram numa... E aí o Jô pode comentar um pouquinho mais de onde que veio isso. Eles com certeza nos dão ferramentas que permitem estudar melhor e classificar melhor a doença mental humana. Mas, ao mesmo tempo, a forma de construção desses critérios e dessa fronteira é uma forma meio arbitrária. E aí entra uma galera com um tipo de crítica de que existe um processo de patologizar o sujeito. Porque, às vezes, o Vilela ali é um pouco mais agitado, mas não tem transtorno de ansiedade. E a psiquiatria tenta botar um rótulo nele, entendeu? E aí o problema disso é que a gente acaba vendo dois extremos na tentativa de resolver esse abacaxi, que eu, particularmente, acho péssimos os dois extremos. Um extremo é o argumento de doença mental não existe. E daqui a pouco eu quero falar sobre essa palavra doença, porque se a gente for ser extremamente técnico, é verdade que doenças mentais não existem, não é? Por causa da palavra doença, existem transtornos mentais. Daqui a pouco eu explico o que é isso. Tu já ouviu falar essa ideia de que doença mental não existe? Tu já ouviu alguém defender isso? Não, isso é bem comum, cara. Especialmente dentro da psicologia. Eu vou até... Posso mostrar um... Claro, claro. Eu trouxe esse aqui, ó. Esse autor aqui, ó. Ele escreveu... Esse livro é de 1960, tá? Ele chama Thomas Sass. Ele escreveu esse livro, ó. Chama O Mito da Doença Mental, tá? Ele, basicamente, escreveu aqui essas 300 páginas pra dizer assim, Ó, só quero contextualizar. A gente tá aqui num livro de 1960. Então a gente não tem o tudo que aconteceu de 1960 a 2024 em avanços da psicologia, da psicologia comportamental, da psicologia cognitiva, das neurociências, da genética. Ele tá criticando aqui um momento, inclusive, que a psicopatologia era muito mais baseada na psicanálise do que como é hoje e tal. Mas o que ele vai dizer nesse livro aqui? Ele vai dizer o seguinte. Cara, esse negócio de dizer que existem doenças mentais, transtornos, patologias, desvios de comportamento, pensamento, emoção, nada mais é do que uma invenção, uma maneira coercitiva de controlar pessoas à medida que eu tô rotulando. Você é bipolar, então você não tem direito a, sei lá, casar com a minha filha porque eu não quero um problemático na minha vida, entende? Ou pra excluir, ou pra favorecer a indústria farmacêutica pra entupir de remédios, coisas do tipo, entendeu? Então, assim, é um argumento extremo que é bastante perigoso porque, assim, acaba invalidando a percepção que algumas pessoas têm de que, cara, eu tenho um problema, eu sofro com ele e eu preciso cuidar disso. Do mesmo jeito que você pode estar com uma dor de cabeça crônica e precisar cuidar, você pode estar sofrendo de depressão, você pode estar sofrendo de uma ansiedade, você pode estar tendo prejuízos por ter um transtorno bipolar, você pode estar correndo risco de vida por ter anorexia nervosa e coisas do tipo. Agora, no outro extremo desse cara aqui, a gente vai ter, de fato, uma coisa que a gente vê acontecendo, que é um pouco o que o Wesley tava mencionando, que é patologizar tudo, entende? Ah, então, o Vilela é um cara que, ah, ele dorme tarde, ele gosta de ficar aqui nesse ambiente super colorido, ah, então o Vilela é um cara que tem um transtorno da busca pela estimulação colorida. Eu tô exagerando, mas tudo vira um problema, entendeu? Ah, não pode uma criança estar agitada na sala de aula que ela é hiperativa, quando, na verdade, a gente deveria estar se perguntando, será que aquela aula é meio ruim, aquela escola é meio, tipo, parada demais pra aquela criança, sabe? Ou eu não posso agora, sei lá, gostar de ter os meus objetos organizados que estão querendo dizer que isso é uma doença. Então a gente acaba tendo esses dois extremos, assim. E aí, existem algumas coisas que a gente pode pensar pra começar a separar o que é normal de patológico, e aí, depois que eu falar sobre isso, eu falo o lance de doenças mentais, transtornos, assim. Então, basicamente, a gente costuma achar alguns critérios pra dizer assim, ó, talvez a gente ter a junção de um pouco disso tudo aqui, consiga demarcar o que é normal do que é patológico. O que é um pouco disso tudo aqui? Quando a gente começa a ver desvio, então uma variação mais incomum ou mais rara, estatisticamente menos óbvia de comportamentos, pensamentos e emoções. E aí, obviamente, que a gente precisa olhar pro contexto cultural, né? Se eu falar aqui pra você que aos domingos eu gosto de passar um tempo na minha família fazendo churrasco de cachorro, talvez você, né, reaja mal. Se eu, sei lá, viesse a público falar sério, assim, olha gente, desculpa, quem não gosta, eu amo carne de cachorro, eu seria cancelado, massacrado, talvez tivessem pessoas na porta da minha casa fazendo manifestação. Enquanto que em determinados países isso é comum, né? Vá que é sagrado em algum lugar. Exato, então essa variação, essa, digamos, essa raridade, esse desvio, ele teria que ser fora de um setting cultural, assim. Ô, Vilela, enquanto ele explica aí, tu tem um papel pra eu ir escrevendo umas coisas e mostrar na câmera depois aqui? Pode ir falando aí, Jansson, depois eu mostro. E aí, então, só que aí a gente começa a ter um problema... Você quer caneta mesmo? Caneta, sim. Que é assim, cara, primeiro assim, o que é raro? Entendeu? É. É 1%? É 5%? Então, onde que a gente vai chamar de raro ou não vai chamar de raro? Então, por exemplo, hoje a gente tem que transtornos de ansiedade são extremamente prevalentes. Inclusive, a cidade de São Paulo é a campeã do planeta em transtornos de ansiedade, né? É a cidade mais... É, do mundo. É a cidade de São Paulo. Então, você, putz, talvez seja uma coisa que sozinha diga pouco, né? E também, assim, mas quais características a gente pode pensar de raridade? Então, isso tem uma coisa a ver com desvio. Mas, geralmente, o desvio é menos importante, talvez. O que a gente olha muito é disfunção. Então, aquilo atrapalha nos teus estudos, aquilo atrapalha no seu trabalho, aquilo atrapalha nos teus relacionamentos, aquilo atrapalha no teu sono. Você se torna, sei lá, alguém que não consegue funcionar direito na vida. Então, isso geralmente se chama disfunção. Você vai ter sofrimento, tá? Então, você vai ter, por exemplo, angústia, perda na qualidade de vida, tristeza, mal-estar, não vê sentido na vida. Então, quando a gente começa a juntar, ó, é uma coisa que não é tão comum, com uma coisa que te traz sofrimento, com uma coisa que te traz alguma disfunção, né? Você começa a ter cara do que, cara, até onde eu organizar os meus livros na prateleira? É normal. Por quê? Porque, cara, eu gasto, sei lá, alguns minutos pra deixar eles alinhadinhos, se algum sair do lugar, tá tudo bem, versus uma pessoa que passa horas fazendo isso, versus uma pessoa que não consegue dormir se tiver um livro desalinhado, né? Então, boa parte do que a gente vai chamar de patológico tem mais a ver com uma dimensão qualitativa, desculpa, com uma dimensão quantitativa do que qualitativa, entendeu? Então, assim, putz, quanto que você faz disso? Quanto que isso te prejudica? Quanto que isso te traz de problema? Só que, por que que o Wesley me falou, cara, é um abacaxi gigante? Porque pra todos esses critérios que eu tô falando, você encontra exceções. Por exemplo, sofrimento. Cara, metade dos pacientes que tem esquizofrenia não sabem que tem um problema. Elas não sabem. Lembra que você falou? Ah, pô, eu sei que eu tenho um problema e tal. Metade das pessoas... Isso, tecnicamente, o nome nerd disso é consciência de morbidade. Ah, eu sei que eu tenho essa dor na coluna, que essa dor na coluna me impede de pegar peso e que se eu tentar pegar peso eu vou ficar com dor e se eu ficar com dor eu vou ficar mal-humorado. Eu tenho consciência da minha situação. Metade dos pacientes que se sofrem, eles não têm essa consciência. Então, às vezes, não têm sofrimento. Se você vê um paciente bipolar na fase de mania em que ele tá com a libido lá em cima, com energia, baixa necessidade de sono, tendo várias ideias e tal, ele não tem sofrimento. É, ele tá achando... Tá ótimo. Muitas pessoas que têm, por exemplo... Inclusive, é uma fase bem complicada de tratá-los, né? Porque normalmente eles são resistentes ao tratamento. Você vai falar, cara... Tá tudo bem, cara. Tô ótimo. Pra ele, tá tudo bem. Inclusive, uma das coisas mais tristes, cara, de você ver um paciente saindo desse estado de mania. Porque a vida fica bem menos interessante, assim, você tá menos, né? Então, você vê que você começa a ter algumas exceções, assim. Por exemplo, quando a gente olha para a disfunção que eu falei, nem todo transtorno mental você vai ter uma disfunção importante. Então, pensa comigo, ó. Imagina que eu tenho um advogado que trabalha no vigésimo sétimo andar de um prédio da Avenida Paulista. Ele tem fobia de elevador. Ele tem disfunção? Tinha uma amiga minha que não andava sozinha no elevador. Danou, né? É. Porque a pessoa chega pra trabalhar. Lá no vigésimo sétimo, como é que essa pessoa vai trabalhar? Tem uma disfunção. Tem uma disfunção. Importante, né? Atrapalha pra caramba. Mas uma cidade grande. Se for uma cidade do interior, ok, né? Talvez ok. Que não tenha muito prédio. Agora, imagina essa advogada que subiu 27 andares de escada e se deu conta que esqueceu o relatório no carro e precisava voltar pra pegar. Olha o tamanho da disfunção, né? Ela começa a se atrasar pras reuniões, começa a perder prazo. Agora, imagina o seguinte. Imagina essa mesma advogada que tem fobia de cobra. Beleza? Tem uma fobia ferrada de cobra. Cara, você trabalha onde? Ah, na Avenida Paulista. Tranquilo. Você gosta de viajar pra onde? Ah, gosta de Paris, Berlim, Tó. Você tá considerando aí fazer um safári, ir pra Bonito, pescar no Pantanal? Deus me livre. Será que tem disfunção? Talvez não tenha disfunção, né? É. Então, percebe que você começa a juntar um pouco dessas coisas e você começa a ter esse cheiro do que é patológico ou não, mas você não tem nada que... A não ser casos extremos que você consegue cravar. Por exemplo, um critério que muitas vezes se usa é perigo. Perigo à própria pessoa, perigo a outros. Então, por exemplo, eu num episódio de, sei lá, num episódio ali de extrema ansiedade, buscando alívio, tá autodirigindo em altíssima velocidade alcoolisado. Bom, eu posso morrer, eu posso matar alguém ou uma pessoa profundamente deprimida que considera tirar a sua própria vida. Mas esses casos aí são os mais fáceis, né, cara? São. O problema de você demarcar onde começa ou não é uma pessoa que tá trabalhando, você não sabe se ela tá, sabe? Ali que é uma fronteira muito nebulosa. Ah.